Olha, tem uma coisa muito estranha nesse vídeo e eu quero ver se você adivinha o que é. Se você disse que eu estou de calça comprida e camisa de manga comprida na praia, você acertou. Eu deveria estar como todo mundo aqui de bermuda, de camiseta, porque eu estou num dos endereços mais nobres aqui da região de Tampa. Na verdade, eu estou numa ilha muito conhecida. Olha, eu vou dar uma dica para você. Tem nome de mulher, na verdade um nome composto. Já sabe onde eu estou? Ana Maria Island. É isso aí, para te mostrar uma das casas mais bonitas da região, que você pode morar, você pode alugar por temporada. Olha, e antes de eu te mostrar a casa, deixa eu te falar da localização, que é estratégica. Estou na rua principal de Ana Maria, a 200 metros daqui, o Pier, que é uma das duas grandes atrações da cidade. E a 200 metros do lado oposto, eu estou na praia do Golfo do México. E ainda tem mais, se você não quer andar 200 metros, o que passa aqui na avenida, o trolley, que é o ônibus, o bondinho, que circula a ilha toda, que não é grande. Ela tem 600, 700 metros de largura, por 10 quilômetros de comprimento. E ele é de graça, você pode usar então o dia inteiro. Chega de papo, vamos ver uma das propriedades de praia mais bonitas aqui do canal. Vem comigo. Bom, então vamos lá, vou te mostrar uma casa linda que você vai gostar. Deixa eu trocar de óculos, que não precisa, né? Óculos escuros dentro da casa. Olha, você vai adorar a planta, inclusive ela tem um elevador. E como você já vê, é um open for plan. Lindo, 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 tá vendo? Então você vê aqui, ó, sala de jantar, sala de estar, já vou mostrar mais pertinho pra você. Mas olha que cozinha bacana. Toda ela revestida com um mármore exótico, tá vendo? Meio azulado, combinando com esses gabinetes azul royal ou azul marinho, também bem modernos em cima. Armários brancos pra não ficar tão pesado. Olha, appliances eletrodomésticos, né? Profissionais, você vê um cooktop aqui bacana. Micro-ondas da LG. E aqui comigo, ó, além da ilha, olha que ilha boa no centro da cozinha. Aqui também, uma geladeira side by side. Então você vê, tanto a arquitetura quanto as cores, né? São bem praianas, tá vendo? Azul. Você vê as paredes revestidas até o teto de azulejinho subway, né? Olha o que é o detalhe. As louças, tá vendo? Olha, os pratos, a xícara, elas também combinam com as cores da cozinha. E a surpresa que eu tenho pra te mostrar, dá pra antecipar aqui por essa janela que fica em cima da pia. Essa casa, ela dá frente pra um canal navegável. Então você pode ter aqui um barco bacana, né? E sair navegando pelos mares do Golfo do México, né? De águas quentes, cristalinas, de areia branquinha, né? São praias incríveis. Se você não conhece, precisa conhecer. Vou te mostrar mais casas aqui em Tampa e você vai poder ver. A sala, você viu o tamanho dela. São seis metros por seis. Dá pra ter bastante mobília. Você nota aqui, olha, sofá em L, né? Que é um sectional pra sete, oito pessoas. Os móveis são grandes. Usando madeira de demolição. TV, ó, Samsung Curve, né? De 65 polegadas na parede. A parede, ó, toda revestida de madeira patinada, né? Reforçando esse estilo marítimo, né? Esse estilo que a gente chama aqui de costal. E toda a sala, olha, tem duas janelonas e mais uma porta balcão de vidro. Olha que delícia a vista daqui. Tá vendo que gostoso, olha. Então, além de trazer muita iluminação na sala, aqui você tem uma varanda bonita em balanço, tá vendo? Que dá vista pra uma piscina aí num formato orgânico, ó, um feijão. Eu vou lá te mostrar de pertinho. Mas curte por enquanto esse visual. Olha, coqueiros, pier pra barco, piscina e canal pra você sair pro mar, né? Pro Golfo do México. Gostou, né? Tá louco pra saber o preço, o tamanho da casa. Então eu vou te mostrando. É uma casa de quatro dormitórios. Aqui embaixo, né, eu ainda tenho um lavabo. E ele também segue esse estilo costal, tá vendo? Então, armário cinza, que é moderno. Já um tampo de quartos imitando aí um mármore Carrara, tá vendo? O que eu gosto do estilo costal é isso aqui, ó. O uso de sisal, né, lembrando os cabos de prender os barcos. E também, ó, o uso de lambril de madeira, tá vendo? Até meia parede, reforçando esse estilo, né? É bem náutico. Então aqui o primeiro quarto da casa é uma suíte de hóspedes, mas é muito grande. Dá uma olhada. Ela tem seis metros, seis metros e meio, né? Por quatro, quatro e vinte mais ou menos. Bastante janela, olha, são quatro janelas no quarto. Todo revestido de madeira, né? Todas essas corzinhas off-white, que são bem bonitas. E entre as janelas, uma cama king size. Também com as cores bem náuticas, né? Que é o azul marinho. Olha, o banheiro dessa suíte também é excelente, tá vendo? Então, armário cinza, tampos de quartos. E aqui você tem, então, no chuveiro, olha, azulejo até o teto, com faixa decorativa. Porta-box de vidro temperado com moldura de alumínio. E uma banheirinha, porque como está embaixo, serve para dar banho nas crianças. Então, voltando aqui para a cozinha, aqui eu tenho a lavanderia, ó. Dá uma olhada como ela é grande, né? Então, um espaço ótimo. O arquiteto aproveitou para acomodar o ar-condicionado aqui dentro. Olha, fez um armário ali de canto com duas portas altas, né? Lavadora e secadora de roupa. Os outros três quartos da casa, incluindo a Master, ficam no segundo piso. Nós podemos ir de escada ou nós podemos ir de elevador. É isso aí, ó. Um elevadorzinho hidráulico privativo, porque a casa tem... Esse é o piso principal, tem um piso em cima e outro embaixo. Vamos conhecer ele de escada, vem, que é facinho. E eu quis vir de escada para te mostrar o capricho. Uma escada mais larga que o normal, toda revestida com piso de madeira. Não é laminado, é piso de madeira mesmo, tá vendo? Olha, um corrimão de madeira, né? Ele é bem fiel, o decorador ficou bem fiel ao estilo náutico, né? O estilo costal. Aqui é o elevador que chega nesse hallzinho aqui, ó. E também tem... Olha que graça de aparador, né? Numa cor bem náutica aí, que é um verde esmeralda, né? Que é uma cor que está sempre se alternando com o azul marinho na decoração dessa casa. E olha que Sweet Master incrível. Quanto tem? Olha, tem 7 metros, mais ou menos, por 5, né? Realmente grande. Repara, isso é uma cama king size. Ela desaparece nesse quarto. O pé direito é excelente. Ele já tem uns 2,90 metros. E aqui no centro, ele tem um rebaixo de mais uns 15 centímetros. E notou? Forro de madeira branca, paredes azuis. São cores muito usadas na temática náutica, como eu disse para vocês. E a Master ainda tem uma varandinha privativa, olha, com duas chairs, né? Duas espreguiçadeiras, duas poltronas legais. Uma ótima área de 3x3, mais ou menos. Com essa vista, olha que delícia. Olha o barco fishing do vizinho ali, um outro menorzinho ali na frente. Tá vendo? E aqui, olha, está um ventinho super gostoso, olha. Olha a bandeira ali na casa do vizinho. Olha o coqueiro balançando. Então, dá, né? O calor tá quente hoje pra caramba. Mas com esse ventinho gostoso, refrescado pela água, né? Dá pra ficar aqui, né? Tranquilamente. E olha, como a gente nota, né? Também muito comum usar nesse tipo de decoração. Móveis mais rústicos, tá vendo? Móveis de demolição, patinados, né? É o que ele usou aqui. Ficou bem legal. E o banheiro da Master é realmente grande, realmente bonito. Então, ele usa uma cor de travertino, tá vendo? São peças, assim, de cerâmica na cor de travertino. Uma banheira de hidromassagem aqui, independente, muito legal. Embaixo de uma janela, que traz muita iluminação natural pro ambiente. Aqui você tem uma penteadeira separada, olha, com bastante gavetas, espelho. Olha, e aqui você tem, né, o toalete, que tá privativo. E um linen closet, que é comum ter nesses banheiros, né? E aí, na entrada, você vê cuba dupla, né? Porque, afinal, é uma Master. E aqui, nesse canto, olha, o box de chuveiro, né? Todo com pedrinha de seixo, olha, no fundo. Azulejo até o teto, tá vendo? Bem grande. Aqui tá o chuveiro. Bloco de vidro pra trazer iluminação natural, sem perder a privacidade. E uma bandeira de vidro temperado aqui, pra evitar molhar. Olha, depois dessa Master, aqui tem um walk-in closet enorme. Tá com as coisas do proprietário, eu não vou abrir, né? Eu tenho mais dois quartos. O que esperar deles? Vamos descobrir agora. Exatamente o que eu imaginava. Quartos grandes, né? Então, aqui eu tenho, olha, um quarto de 3,5m, 3,60m por 4. Outra cama king size, acomoda bem aí, olha, duas mesinhas com abajur, né? Uma cômoda aqui de seis gavetas, tá vendo? E dá uma espiada nisso. Olha o tamanho desse closet, né? Então, ele aproveitou bem os espaços, tá vendo? Um espaço perdido, espaço de máquina de ar-condicionado. Aqui, é aquele chanfro da escada, né? Mas dá pra você guardar roupas e coisas, né? Outro quarto muito bom. Saindo desse quarto, então, eu tenho o quarto dormitório da casa. Esse aqui, configurado pra solteiros, como você tá vendo. Com dois beliches, são duas camas de solteiro. Um quarto bem espaçado, beliches muito bons, altos, tá vendo? Eles não espremem quem tá embaixo. Isso é possível porque o pé direito da casa é alto. Também duas janelas, bastante iluminação e um ótimo closet. Olha, e tem mais ou menos dois metros por um e meio, né? Dá pra considerar como um walk-in closet. E aí, você reparou que a casa inteira não tem carpete, né? O que é especialmente útil numa casa de praia, onde você chega com areia, né? Toda ela com piso de madeira. E esses dois quartos que eu te mostrei por último, eles são servidos por esse banheiro. Tem praticamente o mesmo acabamento do outro, armário cinza, quartos, espelhão, tá vendo? E aqui, um chuveiro, né? Azulejo até o teto e fechado com porta-box. E aí, tá gostando da casa? Vamos descer agora? Lá pra ver piscina e área de lazer? Vem comigo então, vem cá. Ó, então você vê, são seis degraus até a porta de entrada e mais um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Até esse andar térreo. Então, aqui eu tenho elevador e aqui, uau! O que é isso? Uma mega... Olha o tamanho dessa garagem. Dá pra, no mínimo, quatro carros grandes e talvez seis carros pequenos fora, mais dois lá fora. O que é ótimo, né? Porque aqui tem muita dificuldade de estacionamento. É uma ilha pequena, muito turista. Então, se você vai receber visita, é muito bom você ter uma garagem como essa. É incrível. E você também pode deixar aí, ó, seus brinquedos, tá vendo? Kayak, paddleboard, moto, bicicleta. E pela garagem, eu chego então na área de lazer dessa casa, que eu gostei demais. Então, uma varanda joia, você vê, dois metros e meio por oito, mais ou menos. Um mega sofazão bonito, algumas cadeiras de praia. O que não pode faltar numa casa de praia, né? Churrasqueira, como você tá vendo. E a piscina. Tá linda, não tá? Nesse visual, o que você achou? Churrasqueira, piscina, canal. Faltou ali o barco pra você pegar e navegar no Golfo do México. Cara, eu adoraria ter uma casa dessa. Ter o meu barco aqui, especialmente um veleiro. Isso é um estilo de vida incrível, né? De litoral, tá vendo? Você tem o seu pier. Todo mundo aqui, olha, todos os vizinhos têm um barco. Você sai pra passear, você sai pra pescar. Enfim, o que você curtir, tá vendo? E aí você deve ter estranhado. Mas Ricardo, você só vem pra área de lazer pela garagem? Não. Eu tenho uma entrada aqui, ó, na lateral da casa. Então, olha que bonita. Tem um paisagismo tropical bacana, né? Isso aqui, como chama mesmo essa árvore? Que é a árvore do viajante, né? Sabe por que chama árvore do viajante? Porque se você cortar esse caule, ele é cheio de água. Dá uma olhada aqui dentro, tá vendo? Ele é um reservatório de água. Então, num deserto, numa área árida, você pode beber a água que é acumulada aí dentro. Então, é isso aí. Ricardo Molina, né? Além de mostrar casas bonitas, também é cultura. Você aprendeu. Eu esqueci o nome da planta, cara. Não é rostrata, alguma coisa rostrata. Não é licônia, não. Depois eu lembro e te falo aí. Eu deixo no comentário do vídeo pra você. É isso aí, né? A vida da gente é isso. São as experiências e o conhecimento que a gente acumula e compartilha. Gostou dessa casa? Então, já deixa o seu like. Quer comprar essa propriedade que é tão especial? Ela tá à venda por R$ 2.750. Você falou, uau, R$ 2.750 é caro. Acredita em mim. Pra Ana Maria Island, nessa localização, Então, esse tamanho, esse acabamento, essa mobília não tá. Qualquer casa aqui antiga é a partir de R$ 1 milhão. Porque é uma área muito, muito, muito exclusiva. Então, se você pode, tem vontade de ter uma propriedade como essa, Te recomendo, Casona Linda. Se você quer ver mais vídeos como esse, Quer ver mais paisagismo tropical, Se inscreve no meu canal, ativa o sininho. E aí o YouTube te avisa sempre que eu lançar um vídeo novo. Sou Ricardo Molina, broker da Talent, isso imobiliária. Aqui em Ana Maria Island, em Orlando, Miami, enfim, na Flórida. Onde uma nova vida te espera. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.